Eu sou um mototaxi Ela diz que vou te ajudar Põe a mão no guidom e dá uma mexidinha E dá uma sentadinha e dá uma empinadinha Com a saia bem curtinha mostrando a calcinha Ela monta, eu empurro Ela senta, eu empurro Ela mexe, eu empurro O negócio vai esquentando E a bicha vai pegando Ela monta, eu empurro Ela senta, eu empurro Ela mexe, eu empurro O negócio vai esquentando E a bicha vai pegando Ed Music C10 Capim Grosso, Bahia Eu sou um mototaxi De boa profissão Mas o problema é É que minha moto só pega no empurrão Eu sou um mototaxi De boa profissão Mas o problema é É que minha moto só pega no empurrão Mas tem uma profissinha que gosta de andar Mas eu, quando ela chega Ela me diz que vou te ajudar Põe a mão no guidom e dá uma mexidinha E dá uma sentadinha e dá uma empinadinha Com a saia bem curtinha mostrando a calcinha Ela monta, eu empurro Ela monta, eu empurro Ela senta, eu empurro Ela mexe, eu empurro O negócio vai esquentando E a bicha vai pegando Ela monta, eu empurro Ela senta, eu empurro Ela mexe, eu empurro O negócio vai esquentando E a bicha vai pegando Ela monta, eu empurro Ela senta, eu empurro Ela mexe, eu empurro O negócio vai esquentando E a bicha vai pegando Ela monta, eu empurro Ela senta, eu empurro Ela mexe, eu empurro O negócio vai esquentando e a bicha vai pegando